Notebook Samsung Galaxy inicia sozinho ao abrir a tampa. Se você não gosta desse método de funcionamento desse notebook, você vai aprender a desativar por dentro do sistema. Vamos lá, eu estou com ele fechado aqui, vamos abrir a tampa. Você vai ver que ao abrir a tampa, ele liga sozinho. Abrir a tampa, não precisou apertar o Luton Power, ele já liga automaticamente. Mas tem pessoas que não gostam dessa maneira, porque dessa maneira, alguma criança pode abrir a tampa e ele ligar sozinho. Aí começa a mexer no notebook. Mas para muitos facilita também, você abrir a tampa e ele ligar automaticamente. Se você não gosta desse método de abrir a tampa sozinho e ele ligar automaticamente, vamos fazer tudo no passo a passo. Esse aqui pessoal é um Samsung Galaxy. Vamos mostrar para você aqui primeiramente as configurações desse notebook. Um notebook que entrou na loja onde eu fiz a restauração de fábrica nele. Vamos chegar aqui em sistema. E vamos clicar aqui em sobre. Aqui vem as informações dele. Tem um processador Core i3, modelo do processador 1315U. A velocidade do processador 1.2 GHz. Ele tem de memória RAM instalada 8 GB de memória. E a versão dele é uma edição Windows 11 Pro versão 24H2. Eu esqueci de falar aqui do armazenamento. Ele tem 500 GB de armazenamento. Vamos fechar aqui e vamos para o que interessa. Vamos mostrar para você onde desabilita essa função dele. Ao abrir a tampa, ele liga automaticamente. Vocês aqui em pesquisar, aqui embaixo, ao lado do menu iniciar, vocês vão digitar Samsung Configurações. Vocês digitam essa frase em pesquisar, que automaticamente aqui em cima aparece aqui. O Samsung Settings. Deixa eu dar um clique sobre ele. Aqui que vem todas as informações de configurações do seu notebook. Aqui vem os menus de conexões, aparelhos conectados, sons, notificação, visor, segurança e privacidade. Aqui é onde você pode também bloquear a câmera e microfone. Se você não quiser que a tua câmera e o seu microfone não funcione, vocês habilitam essa função aqui. Vocês clicam aqui do lado. Clicam aqui para você poder habilitar. Clica aqui que ela vai acender. Aqui vamos descer agora, pessoal, em recursos avançados. Recursos avançados. Aqui é onde a gente tira esse método da tampa abrir. Abriu e ligou automaticamente. Porque aqui está marcada essa opção. Inicialização automática. Iniciar quando a tampa abrir. Essa opção aqui, ela está habilitada. Porque ela estando aqui em azul, toda vez que você desligar o seu computador, abrir a tampa, ele vai ligar automaticamente. Sem precisar de você apertar aqui o botão power do notebook. Você não precisa apertar. Agora, se você não quer mais que seu notebook inicie ao abrir a tampa, você desmarca a sua opção aqui. Deixa essa opção aqui, dessa maneira aqui, como desmarcada. Eu vou marcar aqui porque esse computador aqui é de cliente. Ele quer que funcione dessa maneira. A outra opção aqui embaixo. Iniciar quando o carregador estiver conectado e a tampa aberta. Essa aqui não está em funcionamento. Se você quiser que essa opção aqui funcione no seu notebook, basta somente aqui você acender também aqui. Ok, pessoal? Outra configuração importante aqui é você clicar aqui em bateria e desempenho. Onde vem as opções aqui. Proteção de bateria está desativado. Se você quiser aqui ativar, você clica aqui para ativar. E aqui vem o modo desempenho da sua bateria. Mas o bom mesmo é você deixar essa opção aqui como otimizada. Então, no vídeo de hoje aí, Terson, falamos sobre isso aqui. Sobre inicialização automática quando você abre o seu notebook Samsung Galaxy. Ao abrir a tampa, ele liga automaticamente. Então, basta somente você fazer esse procedimento aqui. Apaga essa cor azul e deixa aqui em cinza. E você desliga o seu computador. Aí, na próxima vez que você for ligar o seu computador, você vai abrir a tampa e ele não vai ligar. Aí, você vai ter que dar um toque nesse botão pause para assim você usar o seu computador. Ok, espero ter ajudado vocês. Duvidas e perguntas sobre outros assuntos, vocês deixem aí na parte de baixo do comentário. E o nosso canal volta amanhã com outro vídeo.